São duas pautas interessantes, mas eu vou voltar à primeira. Vamos. Realmente, quando, desde que eu lembro de tudo que eu estudei, você tem dois poderes em que os ocupantes dos cargos são eleitos, o executivo e o legislativo. E no judiciário você não tem eleição, são indicações. Mas, no entanto, o judiciário há algum tempo que assumiu funções legislativas, o poder legiferante nem se fala, mas eles têm interferido inclusive em determinações do poder executivo. Muito bem, é claro que isso causa constrangimento. Mas, senador, o senhor levantou uma questão que eu não acredito que seja exclusivamente no plano político. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu campo, que é a economia. Quando você cria algum tipo de favorecimento, uma exceção ou qualquer coisa, para tirar depois é dificílimo. Ele falou, deram espaço e agora eu quero ver como é que vai ser para tirar o espaço do Supremo. Na economia, nós estamos enfrentando agora, na época da discussão da reforma tributária, quero ver tirar as vantagens que foram concedidas para o Amazonas, na Zona Franca. Não vão. Historicamente, você cria, pode até ter sido justificável no momento. A política da substituição de importações, a industrialização brasileira deveu muito a isso. Só que a indústria continua usando essa moleta, quer manter os mesmos privilégios enquanto a agricultura deu um banho, saiu disputando, concorrendo, criando, pesquisando. Então, essa sensação que eu tenho é a mesma que a sua, não é? Na política, deu espaço, depois para reocupar esse espaço é muito complicado. Queria que o senhor fosse um pouco mais detalhado nessa questão. A palavra lobby, às vezes, na nossa sociedade, ela é criminalizada. Mas o lobby é positivo, porque grupos, empresas, segmentos, agro, peixe, indústria, contadores, buscam dentro de Brasília os gabinetes dos senadores e deputados para apresentar, para sensibilizar cada um de nós com o seu problema para saber se nós podemos encampar. Mas nós temos um outro problema. Se nós dividirmos o Brasil por número, por exemplo, de senadores, vocês vejam que a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem a menor representatividade dentro do Senado Federal. Nós somos nove senadores. Então, veja, em outras regiões, esses números são muito maiores. E, com certeza, isso na hora de uma votação, na hora de uma aprovação, na hora, por exemplo, de determinar qual região vai receber mais recursos, eles têm números maiores, eles têm mais votos, eles têm um coro maior do que outras regiões. Então, eu concordo com o senhor. Essas visitas que nós temos dos segmentos precisam acontecer, nós precisamos estar sensibilizados. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O setor de tecnologia nos procurou agora essa semana, dizendo que, segundo as contas que eles nos apresentaram, o setor de serviço, tecnologia, TI, desenvolvimento de software, toda essa parte, vai sofrer um acréscimo de impostos na casa de quase 190%. E eles falam, olha, isso vai gerar desemprego ou informalidade, ou nós vamos demitir nossos funcionários brasileiros. E, hoje em dia, essa parte é muito flexível. Você contrata chinês, você contrata americano, você contrata europeu, ele desenvolve o software de lá, você dá a missão para ele, nós pagamos e é fim de papa. Aí não tem contrato social, não tem carteira de trabalho, não tem INSS, não tem nada. Então, eles nos trazem essas demandas e nós buscamos conversar com nossos pares lá. Mas, realmente, não é fácil. Segundo essa divisão e a própria força que algumas regiões têm, dentro do parlamento, especialmente no Senado, é muito difícil de você quebrar algumas benesses que algumas regiões já possuem. Não que eu seja contra, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Eu acho que o país precisa se industrializar mais, assim como o Estado se desindustrializou e começou a depender muito da Ásia, da China, enfim, nós também temos essa pegada e nós precisamos reindustrializar o nosso país. Mas por que só a Zona Franca de Manaus? Por que também em outras... Por que não na minha Santa e Bela Catarina? Por que não no Rio Grande do Sul? Então, nós precisamos dividir um pouco esses incentivos. E, para isso, precisamos de um número dentro do parlamento. Só, Piotr, deixa eu completar. E aí, no Senado, você mencionou a subrepresentação do Sul. Sim. Mas no Senado, pensando em termos de Estados, ela é paritária. E aí, quando vai para a Câmara, você tem o problema da subrepresentação. Aqui eu vou puxar para o meu lado de São Paulo, é muito subrepresentado. E os que são superrepresentados são os antigos territórios, que viraram Estados que hoje estão com uma representação muito grande na Câmara. E na hora de discutir distribuição de recursos, isso faz uma diferença danada. Esse é o nó da reforma tributária, defendida pelo Tarcísio no Conselho Federativo, que o senador Eduardo Braga já quer mexer, porque tem pressão, obviamente, dos Estados do Norte e Nordeste, não é? Com certeza. Com certeza. Com certeza.